Hoje vou fazer doce de jabuticaba com apenas três ingredientes. Essa é aquela receita de avó que vem passando de geração em geração. Vamos começar colhendo a jabuticaba. Quanto mais pretinha, melhor é. Eu vou lavar bem a água corrente para tirar toda a sujeirinha que fica grudada aqui. Já a jabuticaba bem lavada, vamos jogar em uma panela. Vou colocar água até cobrir. Agora é fácil. Assim que começar a ferver, é só contar 20 minutos de cozimento. Voltei aqui 20 minutos depois. Se der muita espuma, você pode retirar um pouco. Isso aqui pode amargar a receita. Então você pode estar tirando esse excesso aqui. Uma escumadeira agora nós vamos retirar para cá. E aqui a gente vai amassar ao máximo que a gente puder. Você pode estar utilizando um socador, um socate, para você achar melhor. Quanto mais você amassar e apertar, mais polpa você vai extrair. Portanto, não deixe de fazer isso. Olha que cor bacana que está. Olha aqui como está saindo a polpa por aqui. Isso aqui a gente aproveita tudo. Esse foi o nosso resultado pronto. Vou voltar aqui para a nossa panela. Vou adicionar uma xícara de açúcar bem cheia. Vou adicionar também suco de um limão. Misturar bem para dissolver todo o açúcar aqui e os ingredientes. São só esses três. Essa espuminha que vai formando por cima, a gente pode estar retirando ela novamente. Igual a gente fez no início. Vou deixar ferver em fogo médio por mais ou menos uns 20 minutinhos e já volto para te mostrar o ponto certo. Enquanto isso, para você que é novo por aqui, venha fazer parte da nossa família também. Se inscreve, segue a gente. Ativa o sininho lá na opção Todas para o YouTube e te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. Toda sexta-feira às 19 horas a gente posta novidades por aqui, dicas e receitas. Clica em gostei também que isso ajuda muito a gente. Se você puder compartilhar com os teus amigos, com a tua família para fazer esse doce na casa deles também, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Deixa aqui embaixo um comentário. Me diz de onde você está me assistindo e se você já fez alguma sobremesa com jabuticaba. Voltando para a receita, começou a formar essas bolhas do açúcar. Sinal que está ficando pronto já. Outro teste que você pode fazer, você vai entornar assim bem devagar e vai ver se está caindo muito rápido ou está caindo lentamente. Já está começando a cair devagar esse finalzinho, está vendo? Sinal que já está ficando no ponto certo. Se formar fio, passou do ponto, aí fica duro demais. Outro teste bom de fazer é assim no prato. Você vai colocar um pouquinho no prato e vai deixar esfriar. Se ficar no ponto que você quer, está bom. Se ficar muito líquido, você vai deixar ferver um pouquinho mais. Depois que ele esfria, a textura é outra. Vai ficar muito mais encorpado, por isso tem que deixar esfriar. E o teste do pratinho é fundamental nesse momento para você acertar o ponto certo. Agora sim, gente, olha, está mais frio um pouco. Está menos quente, né? Olha só como ele está caindo mais devagar. Olha só o final como que está, ó. Lentamente, esse é o ponto correto, ó. O teste do pratinho deu bom, ó. Você tem que virar, não pode cair nada, está vendo? Olha aqui. Esse é o ponto correto. Lembrando que ainda está um pouco quente esse aqui. Então vamos transferir para esse pote. Esse final eu vou deixar aqui, já para consumir. Fecha bem, pode deixar de cabeça para baixo. Para evitar que entre ar. E aqui está o nosso resultado final. De acordo com o que ela foi esfriando e até amanhã ela vai criando uma textura mais encorpada. Aquela textura de geleia que vai ficando um show, um espetáculo sensacional de bom. Ela é ácida, então é ideal para você comer com queijo branco, uma torradinha, um biscoitinho. Não é para comer um pote inteiro assim de uma vez que você nem vai gostar. Mas é muito bom, te aconselho fazer aí e depois comenta aqui se deu certo. Te aconselho também a não colocar muita água, senão o tempo de cozimento demora mais para alcançar o ponto. O meu demorou mais ou menos uns 35 a 40 minutos, ali em fogo médio, fervendo, fervendo, até que eu consegui alcançar esse ponto. Não deixa de fazer o teste do pratinho, que é super importante. Enquanto não criar aquela textura que eu mostrei para vocês, não vai funcionar. Se tiver muito líquido ali no prato escorrendo, sinal que não está pronto ainda, você volta para o fogo e deixa ferver. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que você faça aí e dê certo. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Tamo junto sempre! Vou provar aqui de novo. Nossa, muito bom! Sensacional! Valeu, tamo junto!